São Januário, Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro contra o Bragantino. Ainda no primeiro tempo, Edmundo Livre abre o placar. 1 a 0, Flamengo. No segundo tempo, depois do corner, Marcelo Henrique tenta duas vezes até conseguir o gol do empate. Flamengo 1, Bragantino 1. No finzinho do jogo, Aloysio manda a bomba de longe. O goleiro Marcelo não segura. Romário completa com categoria. Final, Flamengo 2, Bragantino 1. Estádio de São Januário, no Rio. Público, 6.626 pagantes. Júnior e Marcelo Henrique, do Bragantino, foram expulsos. Foi a primeira partida de Edmundo com a camisa do Flamengo em jogos oficiais.